Fabricantes de moda masculina no Brás, vem comigo! Estão na feirinha da Concórdia e vou apresentar muita oportunidade pra você não deixar passar o dia dos pais em branco. Vamos começar pela RWD, que tem lindas calças, esporte fino, jeans, variedade de cores, numeração completa e até a linha social. E a segunda loja aceita até encomenda pra congresso, tem polo por 35, camisa social curta por 55 e é claro que eu tô falando da Vezos. Agora para tudo, tá procurando moda masculina, esportiva, jovial, urbana, que veste até o plus size? Então você tá no lugar certo, vem pra Modas Bell. Então já curta o vídeo, comenta e eu quero que vou liberar a rouba das bancas aqui nos comentários. E se eu te falar que eu encontrei bermudas a partir de R$19,99, tem modelos que dá pra fazer pai e filho, é aqui, da Império Jeans. Já sei, você tá em busca de peças descoladas, né? Calça jogger, moletom, bermuda surf, então você precisa conhecer a Nath Modas. E chegando no setor azul, eu encontrei uma banca que trabalha com muita promoção em jeans. Olha isso, 3 por 120. Já nota o endereço, é Arme de Moda. E na Feirinha da Concórdia, você conta com caixa eletrônica, sanitários e provadores. E na P&G Jeans, você monta o look completo. Tem jaqueta, bermuda e até calça a partir de R$45,00 pra quem falar que viu o vídeo. Gostou das dicas? Então já nos siga pra mais vídeos e bora pra Feirinha da Concórdia economizar bastante e garantir o look do paizão. Vem!